Fazendo o resgate da criança que foi, se prendeu dentro do carro aí, a criança já tava já passando mal. E aí pessoal, saindo aqui do PS, criança de aproximadamente 3 anos, criança já tava começando a passar mal aí por conta do calor, e aí veio a decisão sábia aí de quebrar o vidro aí pra poder salvar a vida da criança. Infelizmente o policial sofreu algumas escoriações na mão, machucou, mas faz parte, né polícia? O importante aí é a vida da criança que é o bem maior. Deus abençoe.